Música Você precisa ver para poder contar Como é que anda o trem da madeira mamoré O trem que sai que parte às seis horas da manhã Com destino até Guajara Mirim Pois não há nada, todos sabem como é Como anda o trem da madeira mamoré Vocês precisam ver para poder contar Como é que anda o trem da madeira mamoré Amém Fique à vontade Pode falar, seu nome Oswaldo Ferreira de Carvalho Cheguei em Porto Velho em 22 de abril de 1932 Quando cooperei no saneamento da Sucã Em 43 fui para o Seringal no Riabunã E em 45 para o Exército A segunda companhia rodoviária Quando o comandante era o ano dos Santos Pinheiro E quando dei baixa, com dois anos depois, voltei a madeira mamoré novamente E tudo quanto foi da minha vida tem sido dado a esse Estado Como trabalhar E hoje Hoje o Sensor É muito importante Essa parte que a lei criou que diz que menino não é para trabalhar É para estudar e brincar E eu concordo que a primeira coisa é estudo Mas que tenha trabalho Então eu estou com cerca de 74 anos de 75 E ainda não me cansei de trabalhar Tenho toda a honra de falar a qualquer cidadão da minha vida qual foi Fiquei sem pai, sem mãe com 10 anos E fui trabalhar Não fui ser de gangue, não fui assaltar, não fui sequestrar, não fui roubar Fui trabalhar até essa idade que eu estou E me sinto mal o dia que eu não trabalho O senhor trabalhou nessa ferrovia durante quanto tempo? Trabalhei na ferrovia há cerca de 36 anos Qual era a sua função? A minha função foi diversa Eu trabalhei dentro da oficina como ajudante de ferreiro Ajudante de caldeireiro E trabalhei no Amor Xarif despachando material Trabalhei no próprio Amor Xarif despachando óleo, gasolina Tudo que era preciso para as máquinas E depois passei a viajar na locomotiva Quando a minha viagem, a primeira minha viagem aqui em Guajaramiim aconteceu na mesma data que eu cheguei em Porto Velho Sendo que aqui foi dia 22 de abril de 1942 A minha primeira descida da locomotiva ali na estação da Estrada de Ferro Com um maquinista que chamava ele Ainda alcancei esse maquinista que era inglês aí O senhor chegou a conhecer o PC? PC Blues É Mas muito meu amigo Foi marido da Aurie aqui Então Toda a minha vida aqui Eu dei para esse estado e estou contente Porque fui patriota e sou até hoje A gente agradece e a gente vai combinar para ir no museu outro dia Muito agradecido Felicidade e tudo de bom a vocês Obrigado 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 Obrigado